Eu tô falando verbalmente Você nunca sairia na porrada com ninguém Desses caras Cara, quando eu era mais moleque eu gostava de pegar os caras Na escola, às vezes, sabe Às vezes pegar um Eu nunca fui o valentão Mas eu gostava de pegar os valentão Você não é o valentão? Então vem aqui, vamos ver se é mesmo Vamos ver se é o cara mesmo Mas você era esquentado ou você era de boa? Cara, eu... Por que você é tão de boa? Eu já vi você conversando Eu sei que aqui você se exalta Quando fala do mixto Mas você é tão de boa, cara, não me parece ser esse cara Até o cara começar a fazer uma merda Pô, o cara pegar um cara que não tem nada a ver E começar a humilhar um cara Por exemplo, isso aí me deixava puto na escola Entendeu? O cara nada a ver, o cara franzindo e tal E humilhar um cara Desse, aí eu ia falar, e aí bicho, como é que é O esquema? Esse brother meu aqui Isso aí, né? Vamos ver se é assim, mas hoje em dia Então, mas essa... Eu acho uma coisa tão imbecil, cara Uma coisa tão imbecil O que que te prova você dar uma porrada na cara do cara? Ah, não, não, não Coisa idiota, cara E eu treinava... Eu comecei em judô com oito anos de idade Depois... Ah... Eu fui fazer jiu-jitsu Eu, meu irmão, campeão em jiu-jitsu Cheguei até a faixa, acho que marrom no negócio Tinha o... Morgante jiu-jitsu Que eu fazia Morgante jiu-jitsu É um jiu-jitsu misturado Tem o Ryan Grayson, não sei o que lá O meu era o Morgante Eu fui vice-campeão college de jiu-jitsu, cara É mesmo, cara? Um dia a gente tem que treinar Não riam É que eles sabem a história real E eu... Só tinha eu e mais um cara Juro por Deus Eu era sênior Faixa branca Peso ácaro Não, mas não... Eu treinei uma época Não tô dizendo que luto bem Eu que não luto Hoje em dia, destreinado e tal, etc Mas eu acho que é uma coisa bem idiota Uma coisa idiota, mano Você vai resolver o que na mão? Ah, não Meu pai sempre falava Quando eu chegava na escola Nossa, eu brigava na escola Minha mãe batia em mim, cara Meu pai sempre foi uma pessoa Extremamente educada Meu pai fazia o que, Davi? Meu pai é professor de semiótica Semiologia da USP Pós-doutor Pela Sorbonne Caramba, velho Aí eu chegava lá Os caras tudo destruídinhos Aí vi os caras lá na diretoria, né? Tudo... Coitadinhos Meu pai falava assim Sabe, filho Qualquer burro dá um coice mais forte que o seu Sabia? Caramba É verdade Qualquer burro dá um coice mais forte que o seu Por que você tá fazendo isso? Não é aqui, ó É aqui Você quer mudar o cara? Eu posso bater em você Mas você só vai ficar com mais raiva de mim Você aparece no outro dia na minha casa com 38 e me mata E aí? E aí? Então assim, cara A arma que nós temos é a voz É por isso que os caras vêm Aí é ameaça Aí é um cacete A arma que nós temos é a voz Teu pai Ele te viu até que idade? Cara, meu pai morreu em 2013 Tive muito tempo com meu pai Ah, então ele chegou a ver Vê o seu canal Alguma coisa? Não Nada? Meu canal um ano depois de meu pai falecer Puts Meu pai faleceu em 2013 Que é o lance do argumento e tal Ele provavelmente ia ficar feliz Desse cara que você se tornou Ou não? Não sei, cara Porque meu pai Você acha que não? Não, porque meu pai Meu pai não Fala Ele nunca Vamos dizer assim Ele deixa você se quebrar Ele Ele não Ele deixa você Não, faça Você acha que você tem que xingar Ah, xingue Não faria assim Tá Você não acha que tem uma forma melhor de dizer isso, meu filho? Você não acha que você Mas ele nunca falava não Você Não, você falava não com muita firmeza Mas com argumentos que você não conseguia quebrar Ah, tá Você não acha, meu filho Que você consegue dizer a mesma coisa de uma maneira diferente? Você não acha, filho Que é mais fácil conseguir atrair as abelhas com mel do que com porrete? Então, assim Então, talvez ele não entenderia que precisava daquele momento de porrada Eu acho que ele votaria no Bolsonaro também Porque ele detestava o PT Eu e meu pai, nós fizemos campanha para o PT